Senhor igreja, ao amado da nossa alma, seja honra, glória, louvor, sabedoria, é por causa de Jesus que nós estamos aqui quem está aqui por causa de Jesus, diga glória a Deus vamos ao texto sagrado querida igreja, abra sua bíblia no texto sagrado, no livro de números, capítulo de número 12 quem já encontrou diz um amém, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita, que tomara, por quanto tinha tomado a mulher Cuxita e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós e o Senhor o ouviu vamos juntos, esta última frase um, dois, três e o Senhor o ouviu mais uma vez e o Senhor o ouviu desocupa as suas mãos, segure firme na mão da pessoa que está ao seu lado não deixe ela escapar, prova para ela que você está vivo, alegre e cheio do Espírito Santo nesta noite Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero glorificar e exaltar o teu nome pela tua presença em nosso meio vale mais um dia nos teus átrios do que mil em outra parte e nós preferimos estar à porta da tua casa do que adentrarmos nas tendas aonde há impiedade a minha oração é para que o Senhor fale e não te cales esta noite glorifico o teu nome te pedimos isso no nome de Jesus amém e amém você senta dando glória a Deus quantos podem aplaudir ao Senhor pela sua palavra queridos, Israel estava em sua caminhada pelo deserto eles saíram de que brote a Atavá e tudo que eles precisavam era encontrar um oásis e nesta caminhada agora eles encontram um oásis eles encontram um oásis chamado Azeroth como você já deve ter observado nos filmes nos documentários é maravilhoso encontrar um oásis no deserto eu posso imaginar que aquele tempo de oásis tinha tudo para ser maravilhoso restaurador renovador mas de repente aparece um problema a Bíblia diz assim e falaram Miriam e Arão contra Moisés falar mal de alguém é um problema social comum não é decente não é ético não é bonito mas acontece todo dia quem aqui nunca foi premiado falaram mal de você quem aqui já não foi tentado e até cedeu a tentação falou mal de alguém Moisés é líder em Israel Arão e Miriam também são o profeta Miqueias revela isso eu senhor levantei adiante de vós Moisés Arão e Miriam e eles são irmãos Miriam é irmão mais velha Arão é o irmão do meio Moisés é o irmão mais novo e dois irmãos estão falando de um irmão e mais uma vez eu estou diante de um fato comum família só na minha que aquela nora fala da sogra que aquele tio reclama do sobrinho que aquele primo e aquela prima se desentenderam gente tem até esposa que fala mal do marido acredita nisso problema de família e a Bíblia está dizendo olha para mim para você não perder isso falaram contra Moisés Miriam e Arão por causa da mulher Cuxita que havia tomado agora eu estou diante de um problema que eu também conheço porque eu tenho quatro cunhadas dois irmãos estão falando mal do irmão por causa da mulher dele problema de cunhadas como eu sou cunhada de quatro eu imagino qual era a situação olha para mim Moisés está dominado pela Cuxita viu o terninho velho que ele foi para o culto de domingo mas ela viu a bolsa que ela comprou Moisés não lavava um prato mas agora que casou com aquela coitado dá até faxina conversa de cunhada assim quando quer reclamar do cunhado tadinho de Moisés mamãe dava café com leite na mão para ele e agora outra não cozinha só come comida industrializada briga de cunhado é assim versículo de número primeiro diz e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara por quanto tinha tomado a mulher Cuxita versículo um aí vem o dois e o que eu espero no dois no dois eu espero a Cuxita não lava a Cuxita não passa a Cuxita não faz comida direito ou a Cuxita acabou com o cartão de crédito de Moisés mas o que a Bíblia está dizendo é diferente e disseram o Senhor só fala por Moisés e não fala por nós o que que isso tem com cunhado gente o que que isso tem com Cuxita o que que isso tem com briga de família nada se você não conseguir gravar tudo que eu vou dizer essa noite grave esta frase a Cuxita é só um pretexto porque o que estava incomodando de verdade era o fato de Deus ter escolhido e ungido a Moisés falam do nosso cabelo falam da nossa roupa falam do nosso carro falam do nosso sorriso falam que você grita muito fala baixo ora pouco ora muito mas o que está incomodando não é o que você faz o que está incomodando é quem você é se eu prender o cabelo será que vão me amar mais se eu soltar o cabelo será que vão me amar mais se eu falar mais alto se eu falar mais baixo se eu usar uma roupa mais cara se eu usar uma roupa mais barata se eu comprar um carro importado ou se eu andar com um carro popular ei não mude a sua vida por causa do que as pessoas andam dizendo o que está incomodando não é o carro que você dirige nem a roupa que você usa o que está incomodando é essa unção que Deus colocou sobre você o Senhor ouviu 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 vai dormir tranquilo o Senhor está ouvindo tudo não tem sala fechada que ele não ouça não tem conversa de whatsapp que ele não conheça não tem buchicho encantinho que ele não seja capaz de ouvir o Senhor ouviu cuidado com o que você fala de Moisés cuidado com conversa fiada cuidado com gente que gosta de criticar a liderança cuidado com gente que gosta de falar mal de profeta o Senhor ouviu o Senhor ouviu o Senhor ouviu o Senhor ouviu e era o varão Moisés muito manso mais manso do que todos os homens da terra e era o varão Moisés muito manso mais manso do que todos os homens da terra eu vou repetir e era o varão Moisés muito manso mais manso do que todos os homens da terra Deus olhou e disse eu imagino tem jeito esse cara não vai fazer nada Deus não defende você você não precisa disso você é bravo você coloca o dedo na cara você diz que vai processar você diz que o teu primo que é isso e aquilo vai resolver por isso que Deus não vem mas Moisés é manso igual essa irmãzinha aí que só sabe chorar e diz Deus está vendo igual esse pastor que só sabe dobrar o joelho e dizer Deus por que eu estou passando isso se eu estou dando a minha vida gente valente vence no braço gente valente vai ter que resolver sozinha agora gente mansa Deus olha e diz não é você quem vai resolver não sou eu olha pra cara desta pessoa que está do seu lado e não leve a maior palavra cara não porque ela é bíblica tá bom olha pra esse rosto bonito que está do seu lado e veja se essa pessoa tem jeito de que briga com alguém já está rindo aí isso não briga com ninguém isso diz amanhã eu vou falar e de manhã dizer Deus mandou eu ficar calado ele vai ver se eu não resolvo no outro dia Deus mandou eu esperar quando começa a falar chora porque não leva jeito pra briga e quando você não leva jeito pra briga quem tem que descer é Deus vem ouvindo vem chegando e já chegou gritando Moisés Arão Miriam saiam a tenda da congregação Moisés está tranquilo Moisés está inocente Moisés nem sabe da confusão que os dois estão fazendo nas costas dele Moisés já sai feliz Deus veio pra uma reunião os dois faladores já sai tremendo Deus veio Moisés pra cá Arão e Miriam pra lá tenda da congregação sala de reuniões de Deus Deus vai marcar uma reunião com quem está falando demais Deus vai marcar uma reunião com quem perdeu o temor ao falar dos profetas de Deus e a reunião de Deus é incrível pastores porque a nossa tem que ter ata canta hino fala um monte de coisa tem dias que não fala o que tem que falar porque a gente pensa se falar e magoar com Deus não tem hino da arpa não tem ata ninguém precisa ser testemunha porque o que ele fala o céu e a terra ouvem como testemunhas ele não tem medo de perder ninguém nem de magoar ninguém porque Jesus disse as ovelhas que o meu pai me deu estão nas mãos do meu pai ninguém arrebata de lá ele vai te confrontar ele vai te sacudir se precisar ele te coloca de cabeça pra baixo e ele não tem medo de perder você porque você é dele e ninguém arranca você da mão dele reunião aberta Deus olha para Arão e Miriam e diz se houver profeta entre vós eu senhor em visão me farei conhecer eu em sonhos falarei com ele Deus está dizendo se tem porque eu não conheço se tem profeta eu falaria em visão eu falaria em sonhos mas é muita coragem de Deus não é assim como eu servo Moisés posso fazer uma interpretação objetiva e rápida olhe para alguém e diga Moisés é diferente é muita coragem de Deus para dizer isso para seres humanos que gostam de dizer somos todos iguais somos todos iguais e confundem o fato de Deus afirmar que não faz acepção de pessoas com a ideia de que ele trata todas as pessoas da mesma maneira não há acepção de pessoas para salvação para misericórdia mas quando Deus a incende alguém e usa alguém de modo diferenciado não pense que Deus vai tolerar que esta pessoa seja tratada como mais um Deus desceu e disse Moisés é diferente meu esposo está aqui que não me deixa mentir houve um problema qualquer com a minha avó e uma pessoa se levantou contra ela uma pessoa da nossa família uma pessoa querida e eu disse eu estou muito preocupado com essa pessoa meu Deus guarda essa pessoa a minha avó é uma senhora de 80 anos e o que ela faz mais na vida é orar orar como é que o cara tem coragem de se levantar contra uma mulher que só sabe orar 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 eu fiquei preocupado não foi com ela eu fiquei preocupado com ele quando deu 10 dias ele pediu perdão eu disse meu Deus foi salvo da morte porque tem gente que Deus olha e diz é diferente ele é fiel em toda minha casa ele é fiel em toda minha casa Deus está dizendo Moisés é diferente porque ele é fiel em toda minha casa eu estou repetindo ele é fiel em toda minha casa ele é fiel em toda minha casa quer dizer que ele é fiel nos dízimos quer dizer que ele é fiel nas ofertas quer dizer que ele é fiel na assiduidade quer dizer que ele é fiel na pontualidade Moisés não é fiel nas áreas que são convenientes a ele ele é fiel em toda a casa do Senhor não há uma área de infidelidade na vida de Moisés quando é pra adorar ele adora quando é pra varrer ele varre quando é pra cantar ele canta quando é pra pregar ele prega Moisés é fiel em toda a minha casa Ou boca A boca eu falo com ele Eu gostaria muito que você entendesse que boca a boca não é face a face Face a face é intimidade Eu vou repetir para você não esquecer mais Face a face é intimidade Boca a boca é autenticidade Eu vou repetir Face a face é intimidade Boca a boca é autenticidade O que Deus está dizendo é Se está na minha boca vai chegar na boca de Moisés E se está na boca de Moisés É porque já passou pela minha boca Sabe por que Moisés é diferente? Ele não profetiza o que ele quer Ele não profetiza o que ele acha Ele não profetiza o que ele gosta Ele não profetiza o que as pessoas encomendam para ele profetizar Ele não profetiza para agradar Ele não profetiza para romper Ele não profetiza para ser aplaudido Ele não profetiza para vender CD, DVD e livro Ele é fiel Quando ele abre a boca Ele fala o que está na minha boca Quando a boca de Moisés abrir Não é a boca de Moisés que está abrindo É a minha boca que está abrindo Ei, pare, pare, pare É tanta gente falando do que acha Do que pensa Do que gosta Profecia encomendada Vendida Profecia de Facebook Tem a temor de Deus Espírito de adivinhação Chute É tanta baboseira Mas ainda tem alguém que abre a boca e diz Assim diz o Senhor Você conhece algum profeta aqui? Conhece algum profeta aqui? Conhece algum profeta aqui? Aponta para ele Grita o nome dele Fala fulano Fulano é você É você É você Tem profeta aqui nesse altar Tem profeta aqui Tem profeta aqui Para de brincar Para de brincar Deus não vai deixar um profeta ser vendido Deus não vai deixar um profeta ser enganado Deus não vai deixar que alguém fique por detrás Desfazendo de um profeta Deus vai descer para resolver Boca A boca Autenticidade Falo com ele Não por enigmas Porque ele vê Ele vê A semelhança do Senhor Não, você tem que olhar para mim Você tem que prestar atenção no que eu estou dizendo O que Deus está dizendo é Moisés conhece a minha forma Aleluia Não, você não entendeu Tem gente que eu estou vendo aqui Que para eu lembrar Eu vou precisar ver uma foto Daqui uns anos E Aleluia Sei quem é Deu uma palavra lá na Debrais Sei quem é Sentou na minha frente Agora eu tenho um irmão Meu irmão Eduardo Gonçalves Para ver a face do meu irmão agora aqui Eu não preciso de foto Se eu fechar meus olhos Eu vejo o cabelo Eu vejo os olhos Eu vejo a boca Que eu conheço ele Moisés não precisa de retrato Moisés não precisa de fitinha Moisés não precisa de amuleto Moisés não precisa levar uma lembrancinha para casa Para lembrar que ele é Deus Eu sei que tem gente que precisa amarrar a fita Para acreditar no milagre Eu sei que tem gente que precisa se enxugar com a toalha Para acreditar na limpeza Eu sei que tem gente que precisa beber a água Para acreditar na cura Mas ainda tem a geração Moisés Que vê a face do Senhor Segure na mão desta pessoa que está do seu lado E diga a ela sem amuletos Sem fotografias Sem ponto de contato É só fechar os olhos É só fechar os olhos Ou você pensa que eu só lembro Que sou casada Quando eu olho essa aliança Eu até esqueço Que eu tenho essa aliança no dedo Eu sei que eu estou casada Pelo que eu tenho aqui dentro de mim Olhe para cá Olhe para cá Geração de fé extraviada Amuleto Penduricaios Votos E carrega lixo Para cá Lixo para lá Para É só fechar os olhos Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui O que eu vou levar da Debrais hoje? Ele Será que dá para me dar uma coisinha Para eu levar para casa E lembrar Dele? Não Eu estou sentindo aqui O perfume Dele Será que eu preciso beber essa água Aqui para acreditar Nele? Não Aquele que crê em mim Como diz as escrituras Rios de águas vivas Fluirão no seu interior Você está condenando alguém Helena? Não Tem gente que precisa Só que Moisés não precisa Você já saiu dessa fase Você fecha os olhos no metrô E sente Ele está aqui Você dirige até o carro Daqui a pouco eu estar falando Em línguas estranhas Ele está aqui Andará Chau Dequeabaia Eu estou sentindo ele aqui Quem está comigo Diga aleluia E aí Deus faz a pergunta Por que? Vocês não temeram Falar do meu servo Moisés Por que? Vocês não temeram Falar do meu servo Moisés Pastores Eu não sei o que eles responderam A Bíblia não diz Mas Deus não gostou não A Bíblia diz Que a ira Do Senhor Se acendeu Contra eles A nuvem de Deus Se levantou E a presença de Deus Foi embora E no mesmo instante Miriam ficou Ficou Leprosa Leprosa Pergunte um teólogo Por que Miriam ficou leprosa E Arão não? Certamente ele dirá Porque se Arão ficasse leproso Comprometeria Sua linhagem Sacerdotal Levítica Pergunte para mim O negócio comigo É mais arroz Que feijão Por que Miriam Ficou leprosa E Arão não ficou? Porque Deus sempre É capaz de saber Quem é o pior Porque Deus sabe Quem cutuca Porque Deus sabe Quem acende Porque Deus sabe Quem diz Eu falo mesmo E se eu fosse você Eu falava também Larga de ser bobo Deus sabe Quem está liderando Quem está encabeçando Quem está minando Quem está falando contra Quem está fazendo oposição Cuidado Para não ficar Leproso A lepra foi tão violenta Que as carnes De Miriam Começaram a soltar Arão disse Ela está perto De se tornar Como feto Quando é abortado Pela mãe Ela estava apodrecendo E Arão Deu um grito Se prepare Para perdoar Aponte para alguém Diga Esta pessoa Se prepare Para perdoar Não Melhor esta voz Voz Arão de profeta Olhe para esta pessoa E diga Ela Se prepare Para perdoar Se prepare Para perdoar Arão levantou A voz E gritou Moisés Ai meu senhor Ora por ela Moisés Não é todo mundo igual Porque você não Ora Arão Não Nem todos São iguais Deus tem Profetas Quer perdoar alguém? Quer perdoar alguém? Ore por esta pessoa A oração Expulsa O ressentimento Eu quero muito Que você segure Na mão de alguém E faça esta pessoa Entender isso Porque Deus está aqui Eu não estou brincando Diga Esta pessoa A oração Expulsa O ressentimento Eu tenho uma palavra Para Miriam Esta noite Você que está sofrendo Pelo mal Que causou alguém Só Moisés Tem autoridade Para orar Pela sua vida Eu quero liberar Uma palavra Para Moisés Que está aqui Não deixa Essa dor Permanecer No teu coração Levanta a tua voz E clama Por Miriam Porque quando eu oro Por quem me ofendeu Eu expulso O ressentimento Do meu coração Mágoa E oração Não caminham Jum Mas O que Moisés era Gente Mas Talvez alguém dizer Mata mesmo Deus Fere mesmo Mas Moisés é Mas Levantou a voz E disse Senhor Eu rogo Que tu Cures Miriam Deus está libertando Pessoas Do ressentimento Aqui Essa noite Se eu fosse você Eu levantava a mão E orava Igualzinho a Moisés Senhor Vai curando Quem me feriu Vai curando Quem me traiu Vai curando Quem se levantou Contra mim Senhor Cura Tá bom Moisés Mas se ela tivesse levado Cusparada na cara Ela não teria que ser retirada Do arraial O cuspe na face Do pai cuspindo Na face do filho Era o ápice Da vergonha E da humilhação Para alguém O que Deus está dizendo É como se eu tivesse cuspido Em Miriam Hoje Eu desaprovo O que ela fez Tira ela do arraial E coloca ela Sete dias Do lado de fora Pastor Zé Eu sei que sou um profeta Tem gente que passou Doze mil e dezessete Inteiro Do lado de fora Do arraial Porque fala demais Esse orgulho besta Eu falo mesmo Senta na congregação Mas está fora Do arraial Todo mundo chora E você não derrama Uma lágrima Todo mundo aplaude Você dizer Eu não estou aqui Para bater palma Todo mundo levanta E se alegre Você fica com a cara Desse tamanho O culto inteiro Você está fora Do arraial Sete dias Sete dias É muito pouco Helena Pouco Para quem está De férias Eu só consegui Tirar sete dias De descanso Foi rápido Agora sete dias Cheio de dor Num leito É muito tempo Sete dias Com angústia na alma É muito tempo Miriam está do lado De fora do arraial Por sete dias Vai ter vigília Mas ela não vai participar Vai ter panderada Mas ela não vai tocar Vai ter comida gostosa Mas ela não vai comer Ela está do lado de fora Porque falou mais Do que deveria falar Deus quer trazer Algumas pessoas De volta Para o arraial 2017 Você reclamou De pastor Reclamou de líder Reclamou de igreja Reclamou de dirigente Reclamou de ministro De louvor E quem perdeu A celebração Foi você Mas nesta noite O Espírito de Cristo Está sobre a minha vida Eu vim liberar Uma palavra Chega Volta Para o arraial Segure na mão De alguém Seja profeta De Deus Para esta pessoa E diga para ela O sétimo dia Está chegando aqui Você vai cantar Vai profetizar Você vai pregar Vai tocar pandeiro Vai dançar no mistério Vai abraçar alguém Vai sorrir De novo Vai ser cheio De graça Vai orar Em línguas Estranhas Porque esse senso Crítico E apurado Só fez mal Para você Porque essa língua Afiada Do eu falo Mesmo Está acabando É com você Vai voltar Para o arraial Vai cantar Outra vez Vai sentir A glória De Deus Porque essa autonomia De eu não estou aqui Para aplaudir O que pastor faz Está acabando Com você Vai obedecer De novo Vai servir Outra vez Vai voltar A orar Em línguas estranhas Israel parou Durante sete dias Pastores Ninguém saiu do lugar Ninguém se moveu No final Dos sete dias Estava autorizada A volta De Miriam Miriam tem valor Eu quero que você Diga isso Bem alto Para o seu vizinho Não esquecer Diga alto Miriam tem valor Miriam tem valor Falou demais Pecou Mas tem valor Tem coisas que só Miriam sabe fazer Olhou o cestinho No nilo Alisson Liderou mais De seiscentas mil Mulheres Tocando tamborim Tem valor Se eu conheço Alguma coisa De gente No sétimo dia Alguém disse assim É hoje É hoje Que a outra Vai voltar Todos nós Temos as nossas Miriam Gente que passou Do limite Gente Que encheu A paciência Da gente Gente que está Fora da vida Da gente E a gente Dá graças A Deus Só que Deus Te trouxe aqui Para te dizer Miriam Também Tem valor É hoje Que a outra Vai voltar Abre lá A cerca Do arraial Deixa Entrar Já que Deus Quer Mas eu imagino Que alguém Se aproximou E disse Não vai ser Assim não Assim como Não é abrir A porta E deixar ela Entrar sozinha Não Não Você não Lembra Do que Deus Disse O que No sétimo Dia Recolham Miriam Eu Fugi Dessa Palavra Procurei Outras versões Mas essa Palavra Me perseguiu Recolha Miriam Recolha Miriam Recolha Miriam O que Deus Está dizendo Não é apenas Aceite De volta É vá Buscar Traz de volta Quem te feriu Abraça Quem te magoou Deixa cantar De novo Uma canção Aquela Que você pediu Naquele dia Ajuda Mas não Quis ajudar Abraça Aquela Liderada Que tirou A tua Paciência Abraça Aquele Cunhado Que passou Dos limites Traz Aquela Nora De volta Para a roda Da mesa No próximo Domingo Porque eu não Tenho Direito De fechar A porta Para quem Deus disse Recolhe Quem não tem Quem não tem Alguém Para ser trazido De volta Quem não tem Alguém Para receber Uma segunda Chá Nunca mais Nunca mais Nunca mais Essa expressão Se repetiu Falaram mal Nunca mais Teve que doer Primeiro Teve que aprender Primeiro Mas quando Miriam Voltou A nuvem De Deus Voltou Tem ministérios Travados Famílias Travadas Casais Que não Conquistam Bens financeiros E materiais Porque não Perdoaram Ainda Mas quando O perdão Chegar A nuvem A nuvem Vai voltar Helena Onde está Escrito na Bíblia Que a nuvem Voltou Israel se levantou Desfez o acampamento E saiu De Azeroth Israel Só se movia Quando a nuvem Se movia Tudo Que esteve Parado Em 2017 Na sua vida Vai voltar A andar Em 2018 Porque a glória De Deus Está voltando Para o teu arraial Se eu fosse você Eu levantava as duas mãos Para receber A palavra Que eu estou entregando Esta noite Chee